Olá meninas, tudo bem? Pois é, mais um final de ano chegando e o Natal já tá logo aí, não é mesmo? Além disso, o 13º já vai cair, gente, que maravilha! Vamos fazer muitas compras, não é mesmo? Mas olha, eu quero dar uma dica pra vocês. Aproveitem o final do ano pra também fazer renegociação de dívidas, pra pagar alguma coisa que tá pendente. É uma ótima oportunidade pra tentar renegociar no banco, naquela empresa que você tem um cartão de crédito e não conseguiu pagar. Enfim, usa o 13º com consciência. Eu queria dar uma dica pra vocês sobre alguns programas que tem do governo que auxiliam o pagamento de dívidas, a renegociação. O Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 6º que são direitos básicos do consumidor. A modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervinientes que as tornem excessivamente onerosas. Jane, eu não entendi nada do que você falou. Eu vou explicar. É um direito do consumidor quando ele vê a sua dívida aumentando de forma que ele não consegue pagar. É impossível pagar porque os juros são muito altos e ele não consegue quitar a dívida. Então, o que acontece? O governo tem, através de vários órgãos do poder público, tentado auxiliar o consumidor a pagar dívidas. Às vezes, é uma pessoa que tá extremamente endividada e não tem saída. Acha que não tem saída, mas na verdade tem. Muitas empresas já têm tentado renegociar com os consumidores. Muitas empresas participam de feirões que auxiliam no pagamento de dívidas. Então, pode ser uma boa alternativa. Eu vou deixar o link aqui no site para que vocês possam entrar. São vários links. Link do Procon, da Defensoria Pública, e link do Serasa também. O Serasa faz a renegociação de dívida online. Então, tem a possibilidade de você conversar com a empresa ou o banco que você possui alguma dívida e tentar uma negociação online. Olha que legal! Não precisa nem sair de casa, né? Outra dica também é que você pode ir pessoalmente no Poupatempo. Aqui em São Paulo tem um Poupatempo em Santo Amaro. Se você tiver algum interesse, vale a pena dar uma passada no Procon também. E para finalizar, vai mais uma dica. Você, consumidora, deve ficar muito atento. A lei proíbe que as empresas utilizem de meios vexatórios, constrangedores, utilizem de ameaça para que você pague uma dívida. Então, por exemplo, uma empresa não pode ameaçar você e a sua família para que você pague uma dívida. Ou então, não pode colocar seu nome no Facebook e dizer, olha, fulano é caloteiro, não paga a empresa já faz tantos anos. Isso não pode acontecer. O consumidor tem o direito de ter a sua imagem protegida, ok? É isso aí, meninas. Espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês. E lembre-se, usem o crédito de forma consciente. Façam boas compras, mas não esqueçam de pagar as dívidas também. Um beijo e um ótimo final de ano para todas nós. Tchau!